A exposição Os Heróis, do cartunista Ziraldo, que está no Museu da República em Brasília, mostra super-heróis em situações inusitadas e faz uma releitura de obras de artistas como Picasso e Salvador Dalí. A exposição faz parte dos 30 mil projetos culturais que tiveram apoio financeiro da Lei Rouanet nos últimos 20 anos. Foram mais de 9 bilhões de reais investidos no setor cultural. Atrás de todo super-herói existe um humano oculto com falhas e defeitos e com problemas que gente normal enfrenta no dia a dia. Na exposição Os Heróis, as pinturas mostram diversas situações cômicas que rompem com o mito do poder e da invencibilidade dos personagens. Os desenhos do cartunista Ziraldo foram pintados utilizando a técnica acrílico sobre tela. Quando cartunista, esta professora veio conhecer de perto a exposição para depois trazer os alunos. Já trabalhei o Ziraldo contando as histórias, fazendo produção de texto em cima do material dele. No momento eu estou aqui avaliando o trabalho para poder trazer uma escola inteira, Serão 120 crianças para conhecer o trabalho do Ziraldo mais profundamente, porque é um escritor contemporâneo que faz parte da nossa vida e faz parte do cotidiano brasileiro. Para o governo, a Lei Rouanet é a principal ferramenta de financiamento da cultura brasileira. Atualmente, 12 mil projetos estão em execução. As grandes orquestras brasileiras são financiadas com a lei. Todos os grandes teatros brasileiros sobrevivem porque os espetáculos que acontecem nesses teatros são patrocinados com a lei. Todos os institutos, centros culturais que estão instalados em todo o país, têm recursos da Lei Rouanet. A gente tem certeza que sem essa ferramenta, sem esse mecanismo de financiamento, o setor cultural não tinha essa característica tão diversa como é aqui no nosso país. Este ano, a meta do Ministério da Cultura é desconcentrar os recursos, diversificando as regiões e os segmentos culturais. Da forma que a lei está desenhada, há uma livre escolha para o empresário colocar o recurso dele no projeto que está previamente aprovado. A escolha não é nossa. Mas a gente tem ferramentas outras que podem induzir essa desconcentração. Nesse ano, nós estamos estabelecendo limites por proponentes, para que haja uma possibilidade de outros proponentes receberem recursos. Estamos estabelecendo limites também por linguagem. Então, nós temos um valor que será destinado para o setor teatral, outro para o setor musical. Então, isso vai fazer com que a gente tenha uma distribuição mais equilibrada. Então, nós temos que fazer com que a gente tenha uma distribuição mais equilibrada.